Atualmente esse é o menor e único iPhone da família Apple que você pode adquirir e ter o sistema atualizado, a última versão do iOS. Ele está rodando na versão 13.2.2, não são muitas lojas, mas ainda tem algumas que estão vendendo um iPhone SE e você pode comprar pela internet, por exemplo, tem várias opções aí. Se você não quiser gastar muito, quiser um sistema atualizado e teve alguns aqui do canal que já me questionou como é que está o desempenho do iPhone SE com o novo iOS 13. Será que esse aparelho vai receber ainda os novos iOS futuramente, como o iOS 14? E eu acredito que esse aparelho ainda vai receber, acredito que vai ser o último. Mas se não receber, pessoal, esse iOS 13 aqui no SE, vocês vão ver que eu vou mostrar agora. Está perfeito, trouxe muitos recursos, eu fiz um vídeo aqui mostrando mais de 100 novos recursos que chegaram com ele, na verdade tem bem mais mesmo, e deu uma nova cara para qualquer iPhone. Parece que você comprou um novo aparelho, porque ficou bem diferente e tudo está melhor. Os novos recursos são incríveis. Olha só, pessoal, vou mostrar aqui para vocês então como é que está o desempenho dele, fechando primeiro os aplicativos em segundo plano, né? Assim você pode ver a velocidade da abertura dos aplicativos, para ver se realmente é como a Apple diz, né? O iOS 13, a Apple diz que ia agilizar, aumentar a velocidade na abertura de aplicativos, no processo dos iPhones, né? E no SE você vai ver agora. Vamos começar aqui com os aplicativos nativos, né? Tudo aqui em cima, em sequência. Rápido. Top. Deixa eu ligar a internet, na verdade, né? Certo. Tá rápido, pessoal. Rápido. Super rápido. Rápido. Asphalt aqui, o jogo. Eu instalei esse Asphalt 9 aqui, que também é um jogo super pesado, para mostrar que esse aparelhinho lançado há anos atrás, ainda consegue rodar os aplicativos mais pesados atualmente. É, esse aplicativo aqui demorou um pouco, mas é super aceitável, porque ele é bem pesado, né? Então, esse aparelhinho aqui dá conta dele também. É, carregou rápido. Abriu rápido. Navegador, Safari. Carregamento de página. Tá rápido também. A abertura da câmera, gente. Super veloz. Instagram. Rápido também. Agora eu vou abrir todos os aplicativos aqui, que estão em segundo plano, para ver se eles são atualizados, ou seja, recarregados, né? Para ver como é que está o gerenciamento de RAM desse aparelho. Porque se o aplicativo não atualizar, isso é bom, porque você consegue continuar de onde você parou. Daí você não perde as coisas que você estava fazendo, né? Certo. Não carregou. Também não. Não. Deu uma atualizada. Não carregou. Tudo aonde parou. E olha só como é que ele fecha os aplicativos na maior velocidade. Top, gente. Ó, continuou. Asfalto também. Vamos ver. Página da internet. Mesma coisa. Câmera. Super veloz. É. Instagram atualizou. Mas vocês notaram, né? O iOS 13 trouxe um novo fôlego para esse aparelhinho maravilhoso, gente. Realmente o desempenho está ótimo. Em velocidade, esse bichinho aqui é potente. Consegue bater muitos smartphones lançados esse ano ainda dos Androids. E realmente, vocês viram que está rápido. O processador dele realmente é muito bom. Ainda mais com o iOS 13. Tanto é que consegue rodar jogos como o Asphalt 9, que é bem pesado, né pessoal? Então você pode ter certeza que muitos aplicativos pesados presentes aqui na App Store vão rodar perfeitamente também. Sem travamentos nenhum. O iOS 13 para esse aparelho foi uma das melhores coisas. Além do ótimo gerenciamento de RAM, vocês viram, né? Ele é rápido. Esse aparelho também ganhou um recurso que mudou totalmente a forma de mexer nele. Como, por exemplo, todos os recursos do 3D Touch. Agora você consegue usar, pois o iOS 13 trouxe o toque tátil, né? Para todos os aparelhos. Seria você manter o dedo em cima de algum aplicativo. E você ter acesso a um novo menu com várias opções. Vários atalhos para você agilizar o processo. Por exemplo, você usar no aplicativo de câmera aqui, ó. Você vai manter o dedo, né? Em cima, você não precisa de pressão nenhuma. Daí ele vai mostrar esse menu. E olha só, eu posso ir rapidamente na opção câmera lenta. Apenas tocando aqui. Então eu cortei uma grande etapa. Porque geralmente quando a gente abre, é aqui, né? Eu teria que abrir aqui. Depois puxar aqui. E não com o toque tátil você consegue fazer isso. Você encurta passos. E aqui no iPhone SE, que não tinha o 3D Touch. É maravilhoso. E ganhou mais funções ainda. Eu geralmente gosto de usar esse recurso aqui, ó. No aplicativo do Ajust. Daí você vai aqui rapidamente para a opção Bluetooth. Para ver a bateria também, ó. Você toca aqui. Você já aparece nos ajustes da bateria. Aqui para criar nota também, ó. Você pode tocar aqui rapidamente. Ou fazer um escaneamento de algum documento também. É a melhor coisa, gente. E olha só, se você usar o toque tátil aqui em um link, você consegue ver uma prévia dele. Você também pode tocar aqui, ó. Para ocultar e ver somente o link. Você pode tocar aqui para acessar o site. Além disso, aqui no aplicativo Safari, se você usar esse recurso em outros lugares, como em links de vídeo. Olha só o que acontece. Você consegue ver uma prévia, ok, do vídeo, né. Mas tem mais uma opção aqui, que é poder fazer download de música, de vídeo. Qualquer coisa que estiver na internet. Dependendo do site, não é todos. Você consegue só tocar aqui, ó. Olha lá. Está fazendo download. Além disso, se você estiver em algum site, estiver no Notas, estiver no E-Mails, por exemplo, né. Você tirar um print. Tirar aqui, ó. Mais um recurso do iOS 13, que tem aqui no SE também. É capturar, fazer um print da página inteira que você está navegando. Não somente o que está aparecendo na telinha para você, ó. Então, você consegue navegar. Está vendo? Ver a página inteira. Deixa eu salvar aqui no arquivo para vocês verem. Tem mais uma opção também, gente. Agora você pode salvar todo tipo de coisa da internet que você baixar. No armazenamento local dele também. É só você selecionar essa opção. Então, ele não fica na nuvem. Ele vai usar apenas o armazenamento do seu aparelho. Isso também mostrei para vocês naqueles vídeos, né. Também tem o vídeo lá do iPadOS, que tem muitos recursos legais, pessoal. Não deixe de conferir. O link estará na descrição. Você pode tocar nos cards aqui em cima. Também tem o vídeo do WatchOS 6, onde eu mostro muitas funções novas daquele novo sistema. Aqui você ainda pode criar uma pastinha dentro do armazenamento local do seu aparelho. Deu o nome? Aperta OK aqui, ó. Concluído. Deixa eu apertar salvar. Daí você vai ver que foi salvo aqui, ó. No meu iPhone. Aqui a pastinha que eu criei. Olha só que legal, gente. Um recurso maravilhoso que o iOS 13 trouxe também. Quando você está assistindo algum vídeo, algum filme, você vai aumentar o volume. Olha só. Aparece uma barrinha aqui para você poder controlar com touch. Ou seja, você pode tocar e ele aumenta e diminui. Olha só que legal. Não precisa só ficar apertando aqui toda hora, então. Está muito melhor, gente. Maravilhoso. A maior diferença também foi aqui, ó. Está aqui no sistema, está vendo que está tudo branco, né? Agora ele também possui o modo noturno. Digo, o modo escuro, né? Cada nome que eu sempre confundo. Aqui, ó. Para acessar, é só você acessar essa opção aqui. Tela e brilho. Daí você tem a opção, ó. Modo escuro. Ó. Que legal. Nessa telinha minúscula. Super pequenininho isso daqui. Quando eu peguei, gente, fazia tempo que eu não pegava na mão um aparelho desse tamanzinho. Eu senti tanta diferença. É muito pequeno demais. É até difícil enxergar direito o negócio. Enfim, olha só como ficou. Tudo preto. Super legal. Olha que diferente que fica. Aqui também mudou. Notas. Olha só que legal. Aqui também o iOS 13. Para quando você está digitando, você tem mais uma opção. Que seria os adesivos de Memoji. Então, se você tocar aqui, você vai ver, ó. Você tem acesso. Mesmo não tendo o Face ID, você pode criar. Tocando aqui. Toca aqui nos três pontinhos. Apertar aqui, ó. Editar. Para fazer as modificações aí. Com o iOS 13, o iPhone SE também ganhou um recurso super legal. Que é quando você vai escrever algum texto. Alguma conversa aí que você tiver. Você pode apenas deslizar o dedo nas tecas para poder escrever. E mais uma dica aqui para vocês. Você não precisa parar, dar espaço e depois continuar. Assim que você terminou de escrever, você continua com a sua outra palavra. Que ele dá espaço automaticamente. E esse recurso aqui, pessoal, é super prático para donos de iPhone SE. Que tem essa telinha super pequena. Então, para digitar, é maravilhoso. Apenas com o dedo aqui, ó. Você digita rapidamente. Até nos iPhones maiores, né. Também ficou super prático quando você está deitado na cama. Então, apenas com uma mão, você consegue digitar rapidamente. Deixa eu desativar aqui o modo escuro. Você também pode acessar aqui, tá vendo? Você pode usar o toque longo aqui. Também tem novos recursos. Como, por exemplo, aqui na central de controles, né. Em algumas opções aqui, você pode manter o dedo. Como na opção Bluetooth, você tem acesso a um menuzinho. Para você selecionar outros aparelhos Bluetooth. Ou tocar aqui em ajuste Bluetooth. Daí você vai se direcionar do aplicativo Ajust. Muito prático, né. Também pode fazer isso para o Wi-Fi. Olha só. Bem legal. Aperta em ajuste. Você foi. Você também pode fazer isso aqui, ó. Para o AirDrop. Isso daqui é maravilhoso. Eu tenho o vídeo ensinando para vocês como é que funciona. O vídeo super antigo. Mas ainda vale. Funciona igual. É a mesma coisa. Ele serve para transferir arquivos rapidamente. De iPhone para iPhone. De aparelho Apple para outro. Não precisa ser só iPhone. E é maravilhoso isso daqui. Porque é super rápido. Você precisa de internet. Na verdade, você tem que manter os dois ligados. Mas não precisa de internet. Para quem viu meu vídeo sobre as novidades do iOS 13. Você sabe que para a edição de texto também tem várias novidades super legais. E eu considero super importante. Por exemplo, você pode selecionar rapidamente uma frase inteira. Tocando três vezes nela. Olha só. Você não precisa mais manter o dedo em cima desse pontinho. Desse ponteiro piscando, sabe. Para poder movê-lo. É só você puxar. Tocar nele. E puxar. Olha só. Você não perde mais tempo segurando para aparecer aquela lupinha e depois arrastar, né. E está super preciso para você posicionar aonde você quiser. Bem prático. Se você tocar nele, você tem acesso ao menu aqui. Se eu quiser selecionar o parágrafo inteiro, eu toco quatro vezes. Olha só. Além disso, se você der um toque com três dedos aqui nessa telinha pequenininha. Vai aparecer esse menu aqui em cima. Deixa eu tirar aqui. Para você poder fazer o que você quiser. Olha só que legal. Você pode copiar. Você pode vir aqui para baixo. Dar novamente um toque com três dedos. Isso serve para qualquer lugar. E aperta colar. Olha só que legal. Você aperta aqui para voltar. Desfazer o que você fez. Você pode apertar aqui para recortar também. Olha só. E esses novos gestos para textos. Eu vou mostrar em um vídeo separado específico. Pois é muitos recursos. Não só isso que eu mostrei para vocês. Ah, eu não posso deixar de mostrar para vocês também as novidades do aplicativo Fotos aqui. No iPhone SE. Quase tudo que eu mostrei naquele vídeo sobre o iOS 13. Está presente aqui no iPhone SE também. Como por exemplo a opção de pinça. Você pode dar zoom. Apenas puxando com dois dedos. Fazendo pinça com dois dedos. Super legal também. Você pode usar o toque tátil também. Para ver um mini menu. Quando você estiver selecionando algum texto também. Você pode usar o toque tátil para ver uma prévia da foto. Ou do vídeo. Se você tocar. E sem a ansiedade de abrir ele. Super legal, né? Além disso também pode segurar aqui. Para poder excluir rapidamente esse vídeo. Ou essa foto aqui que você selecionou. Direto daqui. Então isso agiliza muito o processo. Você também tem mais opções aqui pessoal. A editar. Você tem tudo aquilo que eu mostrei para vocês. Você pode remover o som do vídeo que você gravou. Tem um novo controle de recorte aqui, né? Você pode tocar aqui nessa opção também. Para girar o vídeo. Inverter, espelhar, né? Recortar também a proporção aqui dele. Você pode mudar a perspectiva. Também tem novas opções aqui. Também tem um novo controle de edição de foto e de vídeo. Ao qual a maioria era apenas para foto. Mas agora você pode aplicar também em vídeos. E aqui no iPhone SE você tem tudo isso. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Mostrar como é que estava o desempenho dele. A bateria, você sabe, né? A bateria desse iPhone é super ruim. Então não tem como falar que está degradando. Está comendo mais. Está consumindo mais bateria. Porque o iPhone SE é muito pequenininho. A bateria dele também é super pequena. Mas que o sistema está consumindo mais. Isso não é verdade. E com relação ao desempenho. Você viu que ele está um flash. Está super rápido. Sem travamentos. Está fluido. Tem muitos recursos legais. Que você não pode ficar de fora. E eu recomendo você atualizar no seu iPhone SE aí. Se você ainda não o fez, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal. Toque em curtir. Compartilhe. Comente. Eu estou sempre lendo os comentários. Toque no sininho para saber quando tem vídeos novos. E toque também em algum dos vídeos que estão prestando na telinha para você. Para continuar assistindo mais vídeos do canal. Até mais.